Música 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 Ah num pistola aí Sacanagem Tá para representar O nosso tipo de pistola A arma que é mano Ah tem fuzil Tem fuzil Música Música Mata esse cara aí Aceğim Calma Calma Eu não consigo pegar fuzil até agora. Sem fuzil eu não consigo pegar. Estou jogando de revolver. Quem que está jogando isso aí? Eu não sei. Eu não consigo pegar fuzil até agora. Estão tudo alterando. Fica aí. Vou dar a volta. Aqui. Estão dando a volta. Eu caí aqui. Eu não consigo pegar fuzil até agora. Eles vão ganhar. Ah, vim chico. Estão dando a volta. Não levei. Levei dois aliás. Tirei o colete de minhas. Ah não fez esses caras roubados mãe. agora eu tô jogando agora eu tô jogando agora eu tô jogando esse cara jogando eu vou jogar também em que ó a obra e o alamo e te abre o fuzil não sei em quem que esse cara tá o cara Vai matar o seu empate Os caras tão roubados de nóis Vai acabar de divisão Eles estão de fuzil De fuzil é mais fácil Não tem fuzil Eu tenho só esse modo Sim, eu ganho Eu peguei aqui Eu peguei aqui Eu peguei aqui É Acho que o ídolo morreu